Tá, ok. Então, aparentemente, eu tô no mapa de FNAF 2, né? Sim, na teoria, tá. Parts e serviços. Aqui tem o Fred, tá bom. Aqui tem o Foxy, também meio duro. Aqui é Chica meio duro. O Bunny meio duro. Caraca, dá pra arrastar eles? Não, não dá. Ué, por que dá pra arrastar a Chica, mas eu... Ah, eu acho que eles não deixaram a Chica com... Caraca, Golden Fred. Ué, por que é que o Golden Fred tá inteiro? Dá pra entender, mas dá pra arrastar a Chica, tá? Aqui precisa de um código, né? Aqui precisa de um código, mas não sei o código. Sei lá, é... 87, será? Pô, faria sentido se eu fosse... 1987? Não, a gente não sabe o código, né? Beleza, vamos continuar aqui. Caraca, que negócio é esse? Vamos aí ver. Caraca, eu tenho uma RPG. Matei o cara! Meu amigo, você pode destruir os animatronics. Tem o Shadow Bonnie, o Shadow Fred, Que é as alucinações. Mas eu tenho que achar os dois. Tá, aqui eu não achei ninguém. Tá bom, vamos tentar achar esses caracas. Larga demais, cara. Isso aqui. Não sei por que. Ah, tá explicado, né? Tá, aqui é o... Onde fica Mango. Os Toys, né? O Balloon Boy e o JJ. Vamos continuar aqui. É do meio. A maior é net, que é o Puppet. Legal pra você também, hein? Palhaço, não troca. E acabou o mapa, né? Acabou o mapa. Acho que não tem mais mapa depois disso daqui. Será que dá pra arrastar isso também? Não. Não. Não dá também. Dá pra passar aqui pra trás. Dá pra subir aqui no palco? É, é, é. Só isso. Mas não dá pra fazer mais nada depois disso. É incrível, hein? Ô louco, destruí a... Nossa Senhora! Caraca! Que isso? Caraca, dá pra destruir os animatronics. Morri, meu Deus. É, vamos pro próximo. Five Nights at Freddy's 2. Minha versão. Vamos ver. Aparentemente estamos zoando. Então ele esqueceu de tirar algo... A colisão, né? Entre o personagem e o teto aqui. Mas tudo bem. A gente tem uma lanterna que não funciona, né? Não funciona, é. Não ilumina quase nada. Ah, não funciona. Funciona. Ó, tá bonito o mapa. Ó, tá legal. Tem a cadeira. Mas ele esqueceu de colocar a máscara, né? Porque, tipo, tem máscara eu não consigo, mas... O mapa tá bonito. Não sei se ele fez ou se ele roubou, mas tá bonito. Vamos ver. Tá bom investigar por aqui. Falando de festa. Que tem alguma coisa aqui, porque ele esqueceu de dar... De tirar a colisão. Colocar a âncora, né? Mas tudo bem. Vamos ver aqui. Aqui tem uma aguinha. É, cuidado, que senão você escorrega. Eu nunca entendi porque no final... Oi, que isso? Oxi! Oxi! O que? Ué! Oxi! Tá voando, bicho! Meu Deus, cara. O que que tá acontecendo aqui? Que Paranauê doido é esse? Oxi! A chica aqui! Calma aí. Calma aí. O que que tá acontecendo nesse mapa? Ah, é por isso que tem uma avaliação baixa, eu acho. É tipo... É só isso que eu acho. Por isso. Vamos ver qual que é o Paranauê aqui. Não tem mais ninguém. Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci qual que é a parada. Vamos ver. Partes e serviços. Vamos entrar aqui. É muito apertado pra entrar. A gente entrou e não tem ninguém. Nossa, olha a Mangle. Olha a Mangle vindo. Olha a Mangle vindo. Olha a Mangle vindo. Caraca, olha como ela anda, mano. Caraca, o maior tamanho dessa Mangle também. É louco. Parece... Não sei o que parece. Ah, o palco não tem ninguém. O JJ é uma imagem, praticamente. Ele fica me olhando, né? Ah, ele tá. Ele é uma imagem. Ele só é uma imagem pra ficar me olhando, certo? A Marionete. Não sei onde tá a Marionete. Deveria ficar aqui, né? Eu acho. Sei, porque tem um presentão. Ou ela deve ficar aqui. Ela deveria ficar aqui perto, né? E aqui precisaria de uma tubulação. Eu acho. Não sei. Não sei como... Não, ali não tem tubulação, não. Mas a Marionete, ela deveria ficar por ali também, hein? Mas aqui tem um banheiro. E o banheiro que não tem nada... Tá. Eu ando ali, hein? Eu ando ali. Tá meio ilusão na minha cabeça, tá? O jogo é... Bonitinho, tá? Tá bom, Mike? Cheio de bug. Não tem animatronic nenhum. Olha a Mangle vindo. Olha como a Mangle vem, cara. Olha isso. Será que eu tomo dia pra ficar se eu chegar perto? Cara, difícil eu chegar perto nela. Mas tá bom. É impossível. Mas, beleza. Bora pro próximo, porque esse daqui não vai render nada, tá? Five Nights at Freddy's 6. Ok, né? Vamos ver aqui. É o 6, cara. É o 6. É o 6. É o 6. Você vai duvidar do FNAF 6, cara. Oi, louco. Já entramos aqui. Olha isso. Temos o Freddy. Temos o Bonnie. Temos a Tica. Temos o Fox. E temos o Golden Frederico. Aparentemente, deveria ser o FNAF 1, né? Porque só tem esse 4 aqui, mas o Golden Freddy. Mas vamos ver. Tá, a gente tem o sistema de câmera também, que só mostra isso daqui. Tá, a gente consegue virar. Ah, era pra pôr em primeira pessoa, tá? Seria legal se quando apertasse E mudasse de câmera. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Vamos levar. Porque daí... É... Ué, tem essas câmeras? Ué, tem. Ué, só tem essa sala? Ué, só mostra nas mesas? Só as mesas? Você só tá mostrando nas mesas, cara? Só tem 4 câmeras pelo mapa inteiro? Ai, meu Deus. Grande avanço. Deixa eu pegar o Golden Frederico. Tá em open. É... Calma aí. Isso aqui é o quê? Ah, isso aqui é pra... O meu Deus. O que que tá acontecendo? Isso aqui é pra rir. Essa aqui é o Jump Square. E... Eu não sei pra que serve, mas... Ok. Vou relevar. E... Ok. Open, fecha. Vamos investigar esse mapa aqui. Cara, só tem 4 câmeras no mapa inteiro. Que são, tipo, basicamente a mesma coisa. E é isso, né? É isso. Só tem... Só tem cadeira. Só tem cadeira por aqui. Câmeras só isso. Aí, ok. Interessante. Achei progressivo. Mas bora pro próximo. Eu achei esse daqui genial o nome. Five Nights at Freddy's 1 Movminger Animatronics. Vamos ver. Vamos ver, cara. Movminger. Ele tá falando que se movimenta. Beleza. Ele tá no escritório de FNAF 1. Ok? No escritório de FNAF 1. E ele falou que se movimenta os animatronics. Tá? Ficar de olho no Fred. Na Chica. E no Bonnie. Pô, também vai bonitinho. Tá bonitinho isso aqui, tá? Mas que tem uma avaliação baixa. Não sei por quê. Mas tá bom. Vamos fazer o seguinte. A gente vai fechar as duas portas. Certo? Funciona bonitinho. Tá. E o Bonnie saiu. O Bonnie tá ali. Ai, que isso, moleque. Tu quer me matar do coração? Caraca, mano. O cara só spawnou do meu lado. Caraca, eles andam mesmo. Meu Deus. Partei do coração aqui. Ué, dá dia pra você quer? Não? Não? Tem dia pra você quer? Tem dia pra você quer? Não? Hã? Tem dia pra você quer? Tem dia pra você quer? Não? Quer? Oi, dia pra você quer? Tem dia pra você quer? Por que tá todo mundo parado no mesmo canto? Opa. Andou. 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 Pra cá? Nossa. Será que tá aqui? Não. Aqui? Não. Nossa, mas tá meio apertada essa sala aqui. Deve ser maior, hein? Aqui. Oi, que isso aqui? Nossa, tu tá meio gordo, hein, cara? Vou passar aqui. Vou passar. Tá bom. Aqui? Não. Tem dia pra você quer? Não? Também não. Então não dá tipo isso quer. Funciona, mas não dá tipo isso quer. Então por que que eu vou jogar, amigo? Calma aí. Deixa eu ver. Aqui. Cadê? Cadê os bichos? Banheiro. Nossa, tá aqui. Tá aqui. Aqui. E aqui? Ué, por que que ia apertar? Ah, aqui é a cozinha, né? Mas por que que ia apertar na entrada da cozinha? Deve ser maior pra sair as pizzas, né? Mas beleza. É um joguinho interessante, tá? Funciona as portas. Funciona as portas. Funciona a luz. Funciona aqui as luzes. A câmera funciona. Tá bonitinho, tá? As câmeras funcionam. Bonitinho. Tá funcionando legal. Ok. O que faltou mesmo foi o de upscar. Então ele ganhou a melhor nota daqui, tá? Ele ganhou a melhor nota daqui. Mas a gente tem mais um ainda pra ver, gente. Vamos embora. Não sei por que que ele ganhou uma nota tão ruim. Mas vamos ver. Se Five Nights at Freddy's all animatronics, tá? Já começa ruim quando vem esses textos aqui, ó. É, Brew, stop, pare de jogar isso. FNAF 2, som. Aqui só tem o FNAF 1. E aqui tem alguma coisa, alguma porra, coisa lá em cima. Provavelmente é um Freddy todo detonado. E o teleporte falhou devido a um erro inesperado. Ei, meu Deus. Aqui tem o FNAF 1. A gente tem o Jump's Carrier do FNAF 1. Vamos ver. Tá, zona. Ah, isso aqui é só ficar tacando propaganda, que é pra enganar a criançada. Não tem Jump's Carrier. E é isso, tá. É Jump's Car? Jump's Car? Quero ver Jump's Car, cara. Tô entrando em jogo de FNAF. Não é pra ficar aqui. O Baraga Night. A gente pode virar um Freddy. Vamos ver. Para de tacar propaganda pra enganar a criançada. Vamos ver. A gente tem um... O que? O que? Ué? O que? Não tô entendendo. O que? Onde? Quando? Ué? E aí, como é que faz? Ah, cara. Não dá pra fazer nada. Esse paranoia e só fica tacando propaganda. Ah, cara. Ô, ô, ô. Paia, 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 paia. Mas beleza, beleza. Beleza. Foi isso. Então foi essas piores cópias ou as melhores piores cópias. Eu só vou deixar vocês com o vídeo na tela aí de eu jogando FNAF, suporte e reação. Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até o final. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve se você ainda não for inscrito. E... Falou. Foi. Errou. E aí, como é que faz?